Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz Hoje a cama vai tremer, oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai tremer, oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai Vem jogando, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, 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 oh Ei, oh, oh, oh Cha, cha, cha Oh, 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 oh Ha! Ha!